MÚSICA 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 Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos finalmente encerrar as nossas discussões aqui sobre O Adolescente, que é um romance do Fyodor Dostoyevsky. Para você que chegou de paraquedas aqui neste vídeo, já é uma espécie de tradição neste canal que nós leiamos conjuntamente essas grandes obras do Dostoyevsky e O Adolescente era justamente o último livro que faltava para que nós comentássemos todos os livros deste autor por aqui, pensando nesses seus grandes romances, quais sejam. Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Eu vou deixar lá embaixo o link para algumas playlists onde já constam vídeos sobre estes outros livros do autor e também vou deixar, evidentemente, a playlist para os comentários sobre este livro aqui, porque hoje nós vamos, como eu já disse, encerrar as nossas discussões sobre O Adolescente. Então, se você chegou aqui por acaso, eu sugiro que veja outros vídeos e daí, se um dia você tiver interesse de ler aqui O Adolescente, você volta e assiste os comentários sobre este romance. Pois bem, feito este pequeno aviso, na terceira parte aqui de O Adolescente, apesar de estar ainda mais contraditório e de ser ainda muito limitado, a ponto, por exemplo, de não conseguir analisar com profundidade as contradições do Virsilov, e essa é uma limitação que acontece pela idade, porque o narrador aqui de O Adolescente ainda é muito inexperiente, segundo os padrões da época. Lembra que nós estamos falando aqui de um romance que foi publicado nas últimas décadas do século XIX, mas essa limitação do Arcade é também uma limitação modal, porque o narrador em primeira pessoa não consegue, pelo menos esse mobilizado pelo Dostoiévski aqui, que é um narrador bem tradicional nesse sentido, esse tipo de narrador não consegue penetrar a fundo na consciência de outros personagens, porque, afinal de contas, ele se limita modalmente ao seu único ponto de vista, ao contrário do que aconteceria, por exemplo, se o Dostoiévski tivesse usado um narrador em terceira pessoa, ou então um narrador em primeira pessoa, mas que age como testemunha, como ele fez lá, por exemplo, em Uns Demônios, que é um narrador que, apesar de ser ali testemunha dos eventos, ele consegue transmitir tudo aquilo que acontece quando ele não está presente, por exemplo, graças ao clima de opressão e de fofoca contínua daquela cidadezinha, onde se passam as ações daquele romance. Nesse sentido, me parece que esses outros narradores escolhidos pelo Dostoiévski são muito mais felizes do que este narrador aqui de adolescente, que é um narrador muito limitado até por conta do modo de narração mesmo. Mas, enfim, apesar disso tudo, na última parte, o narrador continua usando alguns expedientes narrativos que funcionaram bem para construir a tensão nas partes anteriores. E esses recursos, eles continuam dando certo aqui, porque a terceira parte do romance, que também é a última, é cheia de reviravoltas muito rocambolescas, mas que acabam dando certo na maioria das vezes quando a gente pensa no propósito geral do enredo. E alguns desses recursos que o narrador continua utilizando, continua mobilizando, são, primeiro, o uso de lapso de tempo para ir soltando informações aos poucos, porque, no caso dessa terceira parte aqui, logo de início, o narrador já nos revela que passou nove dias acamado e inconsciente, e é claro que nesse meio tempo ele recebeu muitas visitas e as outras personagens continuaram se relacionando independente da presença deste narrador, e aí aos poucos ele vai nos revelando algumas das consequências deste período que ele ficou fora de cena, enquanto os outros personagens interagiam entre si, e depois de melhorar, o narrador já desistiu de toda aquela vingança que ele estava planejando contra o mundo no final da segunda parte do romance, mesmo continuando ofendido desde os eventos daquele final da parte anterior. E essa volubilidade do narrador é muito coerente com o período da adolescência. Então, um dia você quer botar fogo no mundo, literalmente, no caso aqui do narrador, se você se lembra lá dos eventos do fim da segunda parte do romance, ele foi acusado justamente de ter roubado uma mesa de apostas, foi expulso ali do cassino, e enquanto vagava estava planejando botar fogo na cidade, ou coisa parecida com isso. Mas aí ele acaba desmaiando, enfim, depois desse desmaio, como faz muito frio à noite, ele acaba adoecendo e é aí que ele passa os nove dias acamado. Mas enfim, então, em um dia você quer botar fogo no mundo, e no dia seguinte você já está mais calmo, você já pensa melhor sobre as consequências dos seus atos. Então, essa volubilidade na postura do narrador é muito característica da adolescência mesmo. Então, esse uso do lapso de tempo é um elemento que deu certo, principalmente na segunda parte do romance, e que continua dando certo nessa última parte. Outra coisa que o Dostoiévski faz aqui e continua dando certo é se distanciar cada vez mais daqueles modelos paradigmáticos, por exemplo, do romance sentimental realista de meados do século XIX. Então, ele consegue se apropriar na primeira parte de algumas características desse tipo de texto, mas aí ele vai dando contornos próprios a essas características conforme o romance avança, e eu acho isso muito interessante porque isso demonstra o amadurecimento do protagonista, não só como indivíduo, mas também como narrador cada vez mais consciente independente nas escolhas que faz. O terceiro elemento que, de certo modo, deu certo na parte 2 e que continua sendo utilizado aqui na parte 3 é a construção da atenção por meio daquele velho recurso de antecipar que vai detalhar mais adiante alguma coisa. O famoso, depois eu conto. Então, ele está falando de alguma coisa, fala. Mas daqui a pouco eu volto nesse assunto porque antes eu tenho que falar de outra coisa. Então, isso, de certa maneira, mantém a leitura engajada para saber exatamente como tudo isso vai se desenrolar. E o quarto elemento que deu certo nas partes anteriores e que continua dando certo aqui é a presença de trechos mais anedóticos que ajudam não só a expor os sentimentos e os pensamentos de alguns personagens, mas também ajudam a criar vínculos entre esses personagens e o narrador. Então, logo no início da segunda parte, por exemplo, o Vyersilov, que é o pai biológico do narrador, conta algumas anedotas com fundo histórico e popular e, ao longo dos primeiros capítulos da terceira parte, o Makar, que é o pai legítimo ou o pai, enfim, oficial do narrador, conta várias anedotas com um fundo não só espiritual, mas também moral e quase pedagógico, no sentido mesmo de ensinar algumas lições ao narrador. E, por sinal, esses trechos são muito interessantes porque é bem nítida a diferença entre a voz do Makar, que é esse homem mais velho que está ali doente, mas contando essas anedotas, e a voz do Arcade. E aí a gente percebe que o calcanhar de Aquiles do romance é mesmo a falta de maturidade do seu narrador e parece que, nessa terceira parte, o Dostoiévski notou isso muito bem, não só por conta desses trechos longos em que o Makar assume a narrativa para poder contar alguma coisa, e esses momentos, eles são brilhantes do ponto de vista narrativo, mas também porque no fim do romance existe ali um apêndice que é narrado por um sujeito distanciado, por um antigo professor do Arcade que escreve ali uma carta comentando o resto do livro, então isso, de certa maneira, já demonstra a consciência do Dostoiévski sobre a fragilidade narrativa do livro graças à escolha do Arcade como narrador. Mas, enfim, então como o Makar é um sujeito verdadeiramente iluminado, um sujeito que deixa todo mundo encantado, ele tem uma narração, um modo de narrar muito envolvente, principalmente por ser um grande contador de histórias. Então, seja nos momentos em que ele narra essas histórias bem longas e detalhadas, sempre com um fundo moral e espiritual para mostrar como, por exemplo, a elite, ela, de certa maneira, tem que abraçar alguns costumes do povo, principalmente costumes religiosos, para conseguir uma relativa tranquilidade, seja por meio dos pensamentos quase aforísticos que o Makar vai soltando ao longo desses diálogos, como, por exemplo, no momento em que ele diz que é impossível ser feliz sendo ateu, ou quando ele conclui que a inteligência e o tédio andam juntos, em suma, sempre que o Makar entra em cena, ele capta a atenção de todos e até o Vercilov, que é o completo oposto desse outro personagem, fica desarmado e, por exemplo, promete que se casaria com a Sônia, que é a mãe do narrador, logo que o Makar morresse, porque é bem claro que o Makar está em seus últimos dias. Mas vamos nos lembrar lá que a Sônia, que é a mãe do narrador, ela era casada legitimamente com o Makar, mas ela foi embora com o Vercilov, de quem o narrador é filho biológico, mas aí, como o Vercilov é um membro da elite, ele não podia assumir a paternidade do narrador e, por isso, o narrador é um filho bastardo que foi registrado ali, enfim, com o filho do Makar, que era um camponês com quem a Sônia era legalmente casada. Só que o interessante é que, mesmo traído, o Makar se preocupa tanto com a Sônia, e não só com ela, mas ele também se preocupa com o Vercilov, a ponto de pensar em não deixar essa moça desamparada depois que ele morresse. Inclusive, essa postura do Makar me lembrou bastante a postura daquele protagonista de um outro romance do Dostoiévski, que é O Eterno Marido, sobre o qual já há vídeo por aqui. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Na verdade, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist com todos os meus vídeos sobre o Dostoiévski, sobre esses livros menores, porque esse é um autor que eu comento com certa frequência por aqui. Mas, enfim, toda essa importância que o Makar ganha na terceira parte do romance, tudo isso me fez pensar que, com esse personagem, com a figura do Makar, a questão camponesa finalmente aparece com alguma relevância mais central nesses grandes romances do Dostoiévski. Então, por exemplo, pela primeira vez, um camponês é tão importante para o andamento da narrativa quanto um intelectual, o que faz muito sentido se a gente considera, por exemplo, o teor populista da revista em que o romance foi publicado em um primeiro momento, mas eu já falei um pouquinho mais detalhadamente sobre isso no primeiro vídeo dessa série Sou Eu Adolescente. E, além disso, como eu também já disse nesses vídeos anteriores, havia, em meados da década de 70, que é quando o romance é publicado, havia naquele período a ideia de que a verdadeira revolução só seria legítima se preservasse e partisse dos impulsos telúricos dos camponeses. Então, havia essa necessidade de tirar as ideias revolucionárias dessa elite intelectual e, enfim, fazer com que essas ideias revolucionárias chegassem, de fato, ao povo. Então, o Makar, ele aparece, em um primeiro momento, como um personagem tipo que vai apenas representar essa parcela dos camponeses, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente complexo para ser só um personagem tipo. Tanto é assim que, se a gente for considerar esse um romance de formação, como eu disse também no primeiro vídeo dessa série, o ponto de virada do amadurecimento do narrador é justamente esse encontro com o Makar, já que é a partir dos diálogos travados entre os dois personagens que a formação do Arcade se completa quando ele finalmente atinge ali o seu objetivo desde o início do romance. Então, o Makar, ele aparece aqui como esse peregrino religioso cuja presença é o contraponto ao Vyersilov, ainda que essa oposição seja apenas nos métodos e nos caminhos adotados por cada um, porque fica bem nítido que o propósito, o destino de ambos aponta para a mesma direção. O Makar representa o povo, ele é um sujeito cheio de certezas que se ligam a uma base moral muito forte e essa base moral sempre foi perseguida pelo narrador desde o início do romance. Essas anedotas do Makar têm esse caráter moralizante, mas elas partem das experiências dele como peregrino, então ele vai falar sempre daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele presenciou durante essas suas peregrinações, já o Vyersilov representa todas as incertezas de uma intelectualidade que pensa tanto que se perde em abstrações e contradições. Então, por exemplo, as anedotas contadas pelo Vyersilov no início da segunda parte, elas não foram vivenciadas por ele, elas são fruto de um pensamento intelectual de uma pessoa que estuda a história da Rússia e coisas do tipo. Então, veja, são essas contradições que alimentam a angústia do Vyersilov que vai se tornando um homem cada vez mais descontrolado conforme avança essa terceira e última parte do livro, ao passo que o Makar é sempre muito tranquilo, ele nunca se exalta ou se ofende, mesmo quando ele nota que está ali nos seus últimos dias, ele preserva essa sua tranquilidade. E é muito interessante porque o Makar, mesmo quando ele está contando essas suas histórias de caráter mais moralizante, ele faz isso sem qualquer pretensão de ser superior a ninguém. Inclusive, o narrador, ele gosta muito do Makar, é exatamente porque pela primeira vez ele está conversando com uma pessoa bem mais velha sem se sentir diminuído em momento algum. Então, o Vyersilov, ele representa a teoria e o Makar representa a prática. Então, os dois personagens, eles são igualmente bons do ponto de vista da construção deles porque eles se complementam no fim das contas. Então, foi como eu disse, pela primeira vez nós temos em um romance do Dostoyevsky um camponês que adquire a mesma importância de um intelectual, ainda que esse camponês só apareça efetivamente na narrativa nos últimos momentos do romance. Mas, enfim, como eu disse antes, o narrador ficou ali acamado por nove dias e, nesse meio tempo, ele se lembra de ter recebido a visita do Lambert, que é aquele amigo de escola dele, que atualmente é um sujeito muito trapaceiro, muito malandro, enfim. E essas visitas do Lambert deixam o narrador alerta para o fato de que, provavelmente, esse amigo está tramando alguma coisa e, por isso, se mantém sempre por perto. Vamos lembrar que, quando o narrador sai vagando pela rua e quer botar fogo em tudo e acaba desmaiando, ele é acolhido, ele é recolhido pelo Lambert, que o leva para a sua casa. E, uma vez na casa do Lambert, o narrador está ali delirando de febre, porque ele ficou na noite fria durante muito tempo, e daí, em meio a esses delírios, ele acaba contando sobre a sua relação com a Caterina Nicolai Evna e conta que a Caterina escreveu uma carta recomendando a um advogado da família interditar o pai, que é o príncipe Nicolai, porque esse príncipe já está meio caduco. E, agora, uma das grandes questões do romance é a luta por essa carta, porque essa carta pode prejudicar a Caterina. Então, nessa terceira parte, é que essa questão toda da carta vai, finalmente, se resolver. Mas, enfim, durante esses delírios do fim da segunda parte, o narrador falou ao Lambert da carta e, agora, o Lambert, que é um verdadeiro arrivista e chantageista, decide que vai tentar roubar a tal carta para chantagear a Caterina Nicolai Evna. Primeiro, ele tenta, pela via pacífica, propondo um acordo com o narrador e ele chega, inclusive, a seduzir o Arcade com a possibilidade de conseguir coisas além do dinheiro da Caterina Nicolai Evna, porque ele percebe que o Arcade gosta da Caterina, então ele fala, olha, talvez a gente consiga até alguma outra coisa além do dinheiro dessa moça. Mas, como o narrador se recusa a ajudá-lo, o Lambert procura a Ana, que é a filha legítima do Vyersilov, e lhe propõe o seguinte, em posse da carta, eles poderiam chantagear a Caterina e fazer com que ela finalmente concordasse em deixar a Ana se casar com o príncipe Nicolai, que é aquele senhor, pai da Caterina, de quem o narrador cuidou na primeira parte do romance. E é claro que a Caterina não está concordando com esse casamento, primeiro porque o pai dela já está velho e doente, segundo porque ela sabe que a Ana quer se casar com esse príncipe só por interesse, só pelo dinheiro. Por isso, então, o Lambert convence a Ana que o melhor a fazer seria sequestrar o príncipe Nicolai, deixá-lo em companhia do narrador, já que os dois eram muito amigos, e assim chegar ao meio termo, porque eles chantageariam a Caterina, dizendo, olha, se você não deixar a Ana se casar com o príncipe, nós vamos mostrar a carta a ele, e assim você perde toda e qualquer herança que você poderia ter. E por sinal, assim como na parte 2, toda a trama envolvendo a gravidez da Lisa, que é a filha bastarda do Vyersilov, então assim, se na segunda parte existir essa trama da gravidez da filha legítima, nessa terceira parte existe um empenho do narrador em focar sempre, em voltar sempre ao tema do sequestro do Nicolai pela Ana, que é a filha legítima do Vyersilov, filha essa que nasceu de um casamento anterior dele. Então veja que existe quase um paralelismo, um paralelismo entre essas duas partes do romance. Mas, como esse plano envolvendo ali o sequestro também não dá muito certo, o Lambert apela para o Vyersilov, que a essa altura do campeonato já estava completamente maluco e serviria como um ótimo boi de piranha, digamos assim, a ser culpado caso algo saísse do controle em meio a esse processo de chantagem. Mas enfim, voltando lá ao início dessa terceira parte. Uma vez recuperado, o narrador escuta alguém rezando no quarto ao lado e se depara com o Macar que está ali na casa da Sônia para passar os seus últimos dias. Então as conversas entre o Macar e o Arcade não só fazem parte da formação do narrador, mas também já demonstram a dignidade do Macar diante dessa morte iminente. E daí existem alguns trechos muito interessantes, por exemplo, entre as páginas 379 e 380, o Macar está refletindo sobre a morte e daí ele diz o seguinte, isso é na página 379, Sabe-se que há um limite para a memória do homem nesta terra? Cem anos depois de sua morte, ele ainda pode ser lembrado por seus filhos ou netos que viram seu rosto, mas depois, mesmo que sua memória possa perdurar, será apenas oral e mental, porque todos os que lhe viram o rosto vivo terão ido embora, e o seu túmulo no cemitério será coberto pela relva. As pedras de seu revestimento virarão caliça. Todas as pessoas, inclusive os seus descendentes, o esquecerão, e depois esquecerão também o seu nome, pois só uns poucos permanecem na memória dos homens. Vamos que assim seja. Vamos que vocês, meus queridos, me esqueçam, mas eis de amá-los do fundo de minha cova, eis de ouvir criancinhas, suas vozes alegres, seus passos sobre os túmulos de seus pais no dia dos pais. Enquanto isso, vivam sobre o sol, alegrem-se, e eu orarei a Deus por vocês, descerei sobre vocês e seus sonhos. Apesar de tudo, haverá amor até depois da morte. Então veja que essa fé do Makara é uma fé muito muito bonita, exatamente porque ele garante essa certeza de que mesmo depois de morto e esquecido, ele continuará zelando por seus descendentes. Então veja que essa fé, ela está completamente ausente lá no Versilov, que é um sujeito muito angustiado por conta disso. Mas enfim, além dessa reflexão sobre a morte, existem duas falas do Makar que me chamaram muito a atenção. A primeira, por demonstrar uma visão bastante panteísta de Deus. E por essa visão, o Makar diz que o narrador precisa estudar, porque a ciência é, em último caso, um método rigoroso de entrar em contato com a natureza divina, com a obra de Deus. E daí, esse trecho em que o Makar tem um pensamento meio panteísta, está entre as páginas 375 e 376 e ele diz o seguinte, Tudo é mistério, meu amigo, em tudo está o mistério de Deus, em cada árvore, em cada talo de erva, encerra-se esse mistério. Se um pequeno passarinho canta, se uma multidão de estrelas brilha à noite no céu, tudo é só um mistério, o mesmo mistério, mas o maior de todos os mistérios está em que a alma do homem é esperada no outro mundo. É só isso, meu amigo. Então, veja que é uma visão completamente ampla sobre a natureza divina, mas ao mesmo tempo é de uma simplicidade muito grande, então o Makar consegue conciliar essas contradições muito bem devido a essa fé. Então, essa foi a primeira fala que eu achei muito interessante do Makar. E a segunda, eu considero muito importante para o desenvolvimento do narrador, porque depois desse trecho, o Arcade já não pensa mais naquela grande ideia da primeira parte, mesmo porque o Makar diz que a verdadeira riqueza consiste em dar tudo que se tem aos outros, que é um pensamento cristão, evidentemente, e muito contrário àquela ideia de acumulação desenvolvida pelo narrador ao longo da primeira parte. E daí, na página 406 dessa minha edição, o Makar diz o seguinte, diz Cristo, vai e distribui tua riqueza e torna-te servo de todos. Isso daqui é um trecho que está lá em Mateus 19 da Bíblia, né? E se tornarás mais rico do que antes uma infinidade de vezes, porque não serás feliz apenas pelo alimento, pelas roupas caras, pelo orgulho nem pela inveja, mas pelo amor multiplicado ao infinito. Então, veja essa ideia do amor universal que permanece até depois da morte e de certa maneira ele está aqui presente também. Pois não adquirirás uma pequena riqueza, nem cem mil, nem um milhão, mas o mundo inteiro. Hoje, juntamos de maneira insaciável e esbanjamos com loucura, mas então não haverá nem órfãos, nem miseráveis, porque todos serão meus, todos serão parentes, teria adquirido todos, comprado todos até o último. Então, e isso daqui é um pouquinho mais para baixo, então adquirirás a suma sabedoria não apenas dos livros, mas porque estarás cara a cara com o próprio Deus e a terra brilhará mais que o sol e não haverá nem tristeza nem suspiro, mas apenas um paraíso precioso. Por tudo isso, por toda essa reflexão aqui, o narrador passa a descrever o Macar de um jeito cada vez mais sublime. Então, por exemplo, um pouco mais adiante aqui ele diz que o Macar estava sentado, daí a luz do sol entra pela janela e ilumina a face do Macar como se ele fosse um santo ou coisa do tipo. Então, existe ali essa sublimação do Macar e por isso o narrador decide que vai ser discípulo dele e segui-lo por todo lado e isso demonstra mais uma vez todo o ímpeto do Arcade, desse adolescente que se joga de cabeça em tudo aquilo que ele acredita a ponto, por exemplo, de ter ciúme do Macar da relação do Macar com o médico que é um rapaz jovem também com quem o Macar passa muito tempo conversando. Agora, se o Macar é esse agente da progressão moral do narrador, o Lambert vai assumir o posto de corruptor, posto esse que eu pensei que seria do Vercilov, mas ele fica meio de lado ao longo dessa terceira parte pensando pensando nessa influência exercida pelo narrador. O fato é que o Lambert propõe que ele e o Arcade usem aquela carta para chantagear a Caterina e por mais que o narrador não aceite os termos dessa chantagem, ele acaba tendo um sonho quase erótico ali com a Caterina e isso é muito interessante se a gente pensar no sonho como essa manifestação do inconsciente do narrador e daí na página 400 é o momento em que o narrador vai descrever esse sonho e daí ele diz o seguinte seguro-a pelas mãos o contato com suas mãos me dá um tremor angustiante e aproximo meus lábios dos seus lábios impudentes rubros que treinem com o riso e me convidam fora com essa vil lembrança maldito sonho juro que antes desse sonho abominável não me passara pela mente algo nem parecido com esse pensamento vergonhoso nem mesmo uma fantasia involuntária desse gênero embora eu guardasse o documento costurado no bolso e às vezes agarrasse o bolso com um risinho estranho de onde me aparecerá tudo aquilo totalmente pronto era porque havia em mim uma alma de aranha isso quer dizer que tudo já surgirá há muito tempo e jazia em meu coração devasso jazia esse meu desejo mas em estado de vigília o coração ainda se envergonhava e a mente não havia concebido de forma consciente algo semelhante mas no sonho a própria alma concebia e trazia à tona tudo o que havia no coração com total precisão e no panorama mais completo então eu achei muito interessante essa reflexão feita aqui pelo Dostoiévski na voz do narrador que é uma reflexão que mostra mesmo essa diferença entre a nossa parcela consciente e a nossa parcela inconsciente que se manifesta nos sonhos mas enfim além disso por intermédio do Lambert o narrador conhece dois outros personagens que apesar de terem uma participação bem diminuta quase mínima ainda assim demonstram muito bem qual poderia ter sido o destino do Arcade se ele não tivesse base moral nenhuma esses outros personagens são o Trishatov que pretende escrever uma ópera baseada no Fausto do Goethe inclusive nós já fizemos aqui a leitura coletiva do Fausto também vou deixar o link para a playlist lá embaixo mas enfim e nessa releitura do Fausto o Trishatov queria focar na Margarida vencendo as suas tentações ali impostas pelo Nefistófes então esse é o primeiro sujeito com quem o Arcade entra em contato e o segundo é um camarada chamado Andreev ou algo parecido que diz que não existe diferença entre fazer o bem e fazer o mal e curiosamente esse personagem acaba se matando quase no final do livro mas é aquilo eu acho que eu falei disso antes porque já é o terceiro personagem aqui que se mata mas como são personagens muito laterais a gente não dá a mínima importância ao contrário do que acontece em outros livros Dostoiévski em que existe toda uma preparação para que a gente se compadeça desses suicidas mas enfim isso não acontece aqui mas ainda assim esses dois personagens são muito interessantes porque eles são membros de uma quadrilha de chantagistas que o Lambert comanda e eles são os típicos representantes de uma pequena elite intelectual sem qualquer base moral e como eu disse no vídeo passado neste romance o Dostoiévski parece empenhado em mostrar o quão imoral pode ser essa elite tanto que até mesmo o grupo dos jovens revolucionários que é um tipo de personagem em quem o Dostoiévski sempre bate nesses seus grandes romances mesmo esse grupo aparece aqui de um jeito mais positivo do que por exemplo o príncipe Serioja que como se sabe está preso por conta do seu envolvimento ali com alguns falsificadores então eu achei muito interessante o modo como Dostoiévski representa essa juventude revolucionária aqui de um jeito um pouquinho mais positivo do que essa pequena elite essa juventude da elite ociosa que exatamente por conta desse tédio acaba perdendo qualquer base moral porque pelo menos os revolucionários eles tinham um interesse na melhora da sociedade já essa pequena elite não tinha interesse nenhum aparentemente para além de manter os seus próprios impulsos individualistas mas enfim voltando ao Serioja enquanto ele esteve ali preso a Lisa que é a irmã do narrador que acabou engravidando do Serioja a Lisa ela se tornou uma pessoa mais amarga ela chega inclusive a tratar mal uma cara em determinado momento só que ao mesmo tempo ela acabou se aproximando do Vassin que é aquele amigo do narrador que a Lisa já havia conhecido antes no estrangeiro mas enfim dada essa aproximação o Serioja fica com ciúme porque ele sabe do interesse do Vassin pela Lisa e na verdade a própria Lisa percebe esse interesse mas o caso é que movido por esse ciúme o Serioja entrega à polícia um documento que teoricamente incriminaria não só o Vassin mas também todo aquele grupo de jovens revolucionários e por isso ele acaba então veja a motivação dele é uma motivação apenas egoísta enquanto os outros eles tinham motivações políticas por trás e me parece que esse egoísmo é o grande ponto que o Dostoiévski ataca neste romance mas enfim voltando lá ao Lambert como eu estava dizendo ele é uma figura visivelmente desonesta e por isso é espantoso que todo mundo acabe caindo na lábia dele então no plano original o Lambert faria a sociedade como narrador e caso não conseguisse ele daria um jeito de tomar a tal carta mesmo que fosse a força e uma vez com esse documento em mãos ele usaria essa carta para chantagear a Caterina e assim receberia algum dinheiro da Ana porque a moeda de troca dessa chantagem seria a possibilidade de casamento entre o Nicolai e a Ana porém é meio óbvio desde o início e a própria Ana percebe isso que seria muito mais vantajoso para o Lambert pegar o dinheiro da Ana dizer que vai ajudá-la com o casamento traí-la e vender a carta a Caterina por um preço ainda maior só que mesmo percebendo isso a Ana embarca nas ideias do Lambert porque não sei o problema é que como eu disse antes o narrador não aceita nada disso e hora diz que vai destruir a carta hora diz que vai entregar essa carta para Caterina e acabar de uma vez com tudo isso daí eu fico me perguntando se essa é a ideia por que ele não fez isso ainda mas enfim porém um belo dia o narrador sai ali para beber com o Lambert percebe que estava sendo propositalmente embriagado e continua ali bebendo até desmaiar veja só vocês e é claro que enquanto o narrador está ali desmaiado o Lambert pega essa carta que foi lá escrita pela Caterina e coloca um papel qualquer um papel em branco no lugar e isso me fez pensar que a sorte do Lambert ele só é um chantageista de sucesso porque aparentemente todas as pessoas a sua volta são muito burras porque todo mundo percebe que ele não vale nada e mesmo assim todo mundo continua lidando com ele mas enfim enquanto toda essa celeuma está acontecendo o Versilov fica meio deslocado ainda que ele tenha ali um momento de expor as suas ideias também e eu achei isso muito engraçado porque nas duas primeiras partes o Versilov é o ponto de contato entre todos os outros personagens então parece que tudo gira em torno das ações dele no presente ou no passado já nessa terceira parte ele meio que sai de cena e só aparece de vez em quando né porque que o Dostoiévski optou por isso não sei eu sei que isso de certa maneira fica meio estranho quando a gente pensa na totalidade do romance mas enfim enquanto o narrador esteve doente o Versilov se mudou para uma casa menor ele deixou ali a casa dele apenas para a Sônia a Lisa e o Arcade e desde os primeiros momentos em que ele aparece é bem visível que ele não está mais em seu estado normal logo depois da morte do Makar o Versilov conversa com o narrador e diz que ele próprio sempre orientou a sua vida com base em uma ideia que ele teve que ele passou a nutrir a partir de um sonho com a Idade de Ouro e por sinal essa ideia da Idade de Ouro é algo bem recorrente na obra do Dostoiévski se você pega aquele texto dele chamado Sonho de um Homem Ridículo todo o sonho é na verdade uma descrição dessa tal Idade de Ouro mas enfim a partir da interpretação de um quadro de um pintor chamado Claude Lohan o Versilov imagina que houve um momento na história da humanidade em que não havia nenhum tipo de fronteira ou de diferença entre as pessoas então os franceses os alemães os ingleses os italianos os russos enfim todos faziam parte de um mesmo povo esse tempo maravilhoso era orientado por um profundo sentimento de amor universal que faria com que todos fossem irmãos e é muito engraçado que antes eu disse que o Makar e o Versilov eles chegam no mesmo lugar mas partindo de caminhos diferentes e no momento em que o Versilov começa a falar desse seu sonho a gente percebe bem isso porque o Makar diz que existe esse amor universal que transcende até a própria morte e é a mesma coisa que o Versilov diz aqui um amor universal que transcende qualquer noção de pátria qualquer noção de nacionalidade porém quando o Versilov desperta desse sonho ele viu que no presente a coisa não era bem assim porque as ebulições históricas do século XIX representariam ali o pôr do sol da civilização quase como assim como esse momento da Idade de Ouro havia representado o alvorecer da civilização e é muito curioso porque como eu disse essas ideias universalistas de certo modo reconciliam não só o Versilov e o Makar mas também reconciliam o pensamento eslavófilo e o pensamento ocidentalista eu já falei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo dessa série na medida em que o Dostoiévski mostra que existe algo maior do que essas diferenças nacionais e daí na página 492 o Versilov está ali falando desse seu sonho e daí ele vai falar desse que ele descreve como sendo o último dia da humanidade daí ele diz de repente as pessoas compreenderam que haviam ficado totalmente sós nessa realidade ideal que é uma realidade inclusive em que não há uma ideia de Deus mas enfim de repente as pessoas compreenderam que haviam ficado totalmente sós e no mesmo instante sentiram uma grande orfandade então veja o amor lá do Makar é um amor que transcende qualquer noção de orfandade porque por ser um amor universal faz com que todos sejam parte de uma mesma família aqui o Versilov está falando que chegaria um momento em que a humanidade seria acometida por esse sentimento de orfandade ao se ver em um mundo sem Deus mas enfim meu querido menino nunca pude imaginar as pessoas ingratas e estupidificadas tornadas órfãs no mesmo instante as pessoas grudariam mais estreita e afetivamente umas nas outras segurariam as mãos umas das outras compreendendo que agora só elas representavam tudo umas para as outras a grande ideia da imortalidade desapareceria e teria de ser substituída e todo o grande excedente do antigo amor por aquele que era a imortalidade se canalizaria em todos para a natureza o mundo as pessoas para qualquer haste de erva passariam a amar a terra e a vida de forma irresistível e na medida em que tomassem paulatina consciência de sua transitoriedade e de sua finitude mas já com amor especial não mais com aquele antigo passariam a observar e descobririam na natureza fenômenos e segredos que antes nem sequer supunham porque olhariam a natureza com novos olhos com o olhar do amante para a amada despertariam e se apressariam em beijar umas as outras precipitando-se para amar conscientes de que os dias eram curtos e de que isso era tudo que lhes restava trabalhariam umas para as outras e cada uma entregaria a todos tudo o que era seu e só com isso seria feliz cada criança saberia e sentiria que qualquer um na terra seria como um pai e uma mãe então veja que é muito engraçado que o Macar ele diz que essa consciência universal provém do amor divino então esse amor divino é tanto que faz com que se extravase a noção de indivíduo e assim todos se amam mutuamente já o Versilove ele vai pelo caminho contrário mas ele chega à mesma conclusão ele diz que esse amor universal só seria possível em um mundo sem Deus porque só assim as pessoas e sem noção de imortalidade porque só assim as pessoas parariam de se dedicar ao amor a uma transcendência e se dedicariam ao amor umas pelas outras e isso atingiria essa questão universalizante e o Versilove ele conclui dizendo que aquela paz original ela só voltaria então nesse mundo que abandonou a fé porque sem a fé e sem a religião as pessoas poderiam se dedicar umas às outras e amar a humanidade sobre todas as coisas ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas porque a ausência de Deus levaria o ser humano a um estado de orfandade que despertaria que despertaria nele o seu lado mais positivo então veja essa discussão toda já antecipa um pouco ainda que de maneira contrária daqueles pensamentos do Ivan Karamazov só que o Ivan ele vê tudo de uma perspectiva bastante negativa ele pensa que a ausência de Deus permitiria ao homem tomar quaisquer atitudes mesmo atitudes negativas e destrutivas ao passo que o Versilov ele acredita nesse impulso humanista inato em todos nós e esse impulso nos levaria para essa relação amorosa com a realidade e daí na página 493 é esse momento em que ele enfim que ele vai e fala toda essa e faz todo esse seu discurso em defesa desse futuro sem religiosidade mas veja que como eu já disse várias vezes curiosamente o Versilov e o Makar eles tomam caminhos diferentes para chegar a uma mesma conclusão e isso demonstra que existe uma unidade no pensamento russo me parece que esse é outro ponto aqui do Dostoyevsky ele quer mostrar que não existem fronteiras muito bem definidas nessas linhas de pensamento na medida em que ambas as linhas querem chegar em uma mesma conclusão a diferença é que aquele amor divino que uniria todos os homens defendido pelo Makar no campo religioso é substituído pela dissolução de fronteiras no campo da história como diz lá o Versilov então veja que é esse o tipo de escrita polifônica com várias perspectivas que ganham o mesmo espaço e a mesma importância é a esse tipo de escrita que o Bakhtin se refere ao tratar lá da chamada poética de Dostoyevsky então é muito interessante perceber essa polifonia quando a gente pensa nesses dois personagens que falam coisas diferentes que ocupam posições diferentes mas cujas ideias confluem para uma mesma direção o problema é que o mundo do Versilov ainda é cheio de angústia porque ele próprio é um sujeito entediado e angustiado talvez pelo excesso de teoria talvez pela ausência divina porque é sempre bom lembrar que o Dostoyevsky era um cristão encarniçado então essa ideia de cristianismo sempre está por trás aqui da construção dos personagens então um personagem distante dessa ideia de cristianismo teoricamente teria essa angústia mais acentuada porém por mais que todo esse trecho seja muito interessante foi um dos trechos mais interessantes do romance ele é um pouco deslocado do resto do livro como já havia acontecido antes eu já falei isso desde a primeira parte dessas nossas discussões porque esse é um longo trecho mais filosófico que pouco se conecta com os outros eventos do romance tanto é assim que logo em seguida depois de dizer toda essa questão sobre o amor universal etc e tal o Versilov já muda de assunto e diz que recebeu uma carta da Katerina Nikolaevna pedindo para que ele se afastasse dela porque ela iria se casar e mais o Versilov diz que essa carta o libertou de certa maneira daquela relação que ele nutria daquele sentimento que ele nutria pela Katerina que era uma mistura de amor e ódio e movido por esse novo sentimento o Versilov aconselha o narrador a se afastar do Lambert e a destruir a carta da Katerina sobre a interdição do príncipe Nikolaevna porque reconhece que essa carta poderia trazer problemas para a moça o problema é que depois de toda essa conversa o Versilov desaparece e quando ele volta para casa ele está completamente transtornado dizendo que tem uma dupla personalidade ou dando a entender isso e acaba quebrando ali um ícone um santo que o Macar havia lhe deixado como herança então enquanto todo mundo pensava que agora ele finalmente iria se casar com a Sônia mãe do narrador que agora estava livre desimpedida porque o Macar que era seu legítimo esposo havia morrido e esse casamento representaria a união entre a intelectualidade e os valores religiosos e culturais do povo e o Versilov bem que gostaria de se aproximar desses valores porque ele percebe que tais valores deram a Macar aquela tranquilidade aquela certeza praticamente inabaláveis mesmo diante da morte enfim então enquanto todo mundo pensou que agora sim ele iria se casar com a Sônia o Versilov desaparece de novo depois de quebrar o ícone porque ele está completamente descompensado por não conseguir conciliar os aspectos materiais e morais nos quais ele acredita e o fato é que esse personagem também não estava lá tão tranquilo assim com a notícia de que a Caterina iria se casar e decidiu por isso que o melhor a fazer seria matá-la e o narrador ele fica sabendo desse suposto plano do Versilov e fica de prontidão durante uma conversa que acontece entre os dois e vê o Versilov praticamente se humilhando ao pedir a Caterina para não se casar porque ele ainda gostava muito dela etc e tal e ao ver isso ao ver essa cena patética o narrador impulsivo como sempre decide procurar um Lambert dizendo que agora sim ele gostaria de chantagear a Caterina para mostrar ao pai como ela iria ceder as propostas indecorosas que receberia porque na cabeça do narrador ao saber disso ao ver a Caterina se curvando a essa chantagem o Versilov iria deixar de gostar dela como se isso fizesse algum sentido e é nesse momento que o Lambert finalmente consegue embebedar o narrador e trocar a carta da Caterina por um papel em branco e quando o Arcade finalmente chega em casa ele vê que a Ana depois de ter acordado ali daquela bebedeira etc e tal ele chega em casa e vê que a Ana sequestrou o pai da Caterina o príncipe Nicolai só que esse príncipe não está nada satisfeito com nada confortável com aquela situação ele está querendo ir embora tanto que quando o noivo da Caterina descobre tudo e vai buscar o príncipe o Nicolai não pensa duas vezes e vai embora com esse seu futuro genro não sem antes é claro acontecer uma cena bastante escandalosa em que o narrador e o noivo da Caterina brigam e o narrador acaba sendo preso e quem o tira da cadeia é a Tatiana Pavlovna de quem o narrador sempre fala mal mas que é a pessoa que sempre o socorre eu acho isso muito engraçado porque o narrador a cada momento fala mal da Tatiana Pavlovna diz que ela não vale nada etc mas a Tatiana é quem sempre dá um jeito de ajudar esse pobre coitado no fim das contas e com isso nós chegamos então ao desenlace de toda essa confusão porque o Lambert consegue ali uma vez imposto da carta ele consegue empurrar a Caterina para chantageá-la mas a moça não aceita os termos dessa chantagem e isso faz com que o Lambert perca a cabeça e a ameace com um revólver nisso o Viersilov que está cada vez mais maluco muda de ideia porque ele havia se aliado ao Lambert toma a arma do rapaz e lhe dá uma coronhada a Caterina vendo tudo aquilo desmaia e quando o Viersilov vai apontar o revólver para matá-lo porque era isso que ele queria fazer desde o início o narrador irrompe repentinamente na sala entra em luta corporal com o pai que por acidente acaba atirando no próprio ombro e daí o último capítulo do livro se dedica basicamente a explicar como a situação dos personagens estava seis meses depois de toda essa cena de todo esse escarcel então primeiro o pai da Caterina que é o príncipe Nicolai morreu e ela recebeu herança mas não se casou porque obviamente o noivo dela rompeu o relacionamento depois de todo aquele escândalo e por isso a Caterina se mudou para o exterior mas ainda se corresponde em segredo com o narrador segundo o Lambert foi embora para Moscou e um dos comparsas dele sumiu e o outro acabou se matando o Serioja que é aquele príncipe na casa de quem o narrador morou ao longo da segunda parte do romance príncipe esse que havia engravidado a Lisa mas enfim o Serioja ficou doente e morreu na prisão sem conseguir se casar com a Lisa que por sua vez ficou ainda mais deprimida e acabou tendo um aborto depois de cair da escada o Vassim que é aquele amigo do narrador que havia sido denunciado pelo Serioja por seu suposto envolvimento com a Lisa o Vassim foi solto porque aquele documento que usaram para impriminá-lo não era tão sério assim então ele conseguiu finalmente ganhar a sua liberdade o príncipe Nicolai além da herança para a filha que é a Caterina acabou deixando também 60 mil rublos de herança para a Ana que é a irmã do narrador filha legítima do Vyersilov só que a Ana ela não resgatou essa herança e agora está decidida a entrar para um convento e nós temos ali a família do narrador que está sendo sustentada pela Tatiana que inclusive aconselha o Arcádio a entrar para a universidade mas ele não tem certeza sobre isso porque ele sente que agora tem a obrigação de cuidar da mãe da irmã e do Vyersilov que está ali acamado depois de dar um tiro no próprio ombro então veja eu falei de todas essas coisas até fui olhando aqui deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém não veja eu falei de todas essas coisas assim mais ou menos ao mesmo tempo porque é exatamente isso que o Dostoyevsky faz aqui me parece que chegou nesse último capítulo ele não sabia o que fazer com todos esses personagens e daí no mesmo parágrafo ele vai falando de todo mundo e resolvendo a vida de todo mundo de maneira muito apressada então esse final me pareceu um pouco apressado demais e não me agradou tanto mas enfim sobre o Vyersilov ele termina o romance manso como um cordeirinho totalmente dependente da Sônia mas pelo menos ele não se converte como aconteceu lá com o Raskolnikov no final de Crime e Castigo por exemplo só que na verdade o final do Vyersilov não foi nada satisfatório pelo menos para mim e na verdade eu achei que esse final não foi mesmo coerente com o desenvolvimento do personagem ao longo do romance porque no final o Dostoyevsky se apega nessa ideia de que ele era simplesmente louco que ele tinha essa dupla personalidade e por mais que isso justifique os últimos comportamentos do Vyersilov essa conclusão acaba tirando o peso filosófico de todas as ideias que o personagem foi expondo ao longo do romance então não parece que ele enlouqueceu por não conseguir conciliar as próprias ideias fica parecendo mais que as ideias dele eram as ideias de um homem louco e daí você não leva mais a sério tudo aquilo que ele disse e isso só acontece porque como o livro é narrado em primeira pessoa por alguém muito jovem o narrador não penetra com profundidade na mente do Vyersilov e por isso fica ali nadando na superfície e assim o Vyersilov parece muito mais um cara impulsivo e movido pelo ciúme sem muitos objetivos mais profundos e isso não se parece em nada com aquele personagem que a gente foi acompanhando nas duas primeiras partes do romance e que era um personagem tão eloquente um personagem tão decidido e um personagem tão interessante a ponto de unir todos os outros ao seu redor mesmo não sendo o protagonista então nessa terceira parte o Vyersilov fica um pouco de canto e o Dostoyevsky parece que se aproveita disso para dizer ah, era só um cara louco no fim das contas e quanto ao narrador bem ele reformulou aquela ideia de ficar rico que ele vinha sustentando desde a primeira parte do romance mas na verdade ele já havia abandonado essa ideia há muito tempo e ele não diz exatamente por que apesar de reformulada a ideia continua sendo a mesma então ele simplesmente fala ah, mudei um pouco a minha ideia mas ela continua sendo a mesma ideia mas ele não diz o porquê disso na verdade parece que o Dostoyevsky havia se esquecido desse detalhe da ideia e só voltou a mencionar esse detalhe meio às pressas no final do romance e daí na página 584 o narrador diz o seguinte terminei talvez algum leitor goste de saber o que foi feito da minha ideia e o que significa essa minha vida nova que está começando e que anunciei de forma tão enigmática mas essa vida nova esse caminho novo que se abriu diante de mim é a minha própria ideia aquela mesma antiga mas agora com uma forma absolutamente distinta de modo que já nem dá mais para reconhecê-la então veja a ideia original dele era viver sozinho enriquecer a ponto de conseguir viver sozinho agora ele está dizendo que está vivendo ali com a família sendo sustentado pela Tatiana Pavlovna como que isso é a mesma ideia e daí se não é mais a mesma ideia por que ele insiste dizendo que é a mesma ideia mas enfim e daí ele inclusive diz que não dá mais para reconhecer essa ideia de tanto que ela mudou então não me parece que seja a mesma ideia mas enfim entretanto nada disso pode mais fazer parte dos meus escritos porque já é algo em tudo diferente a antiga vida passou por completo e a nova mal está começando e daí ele vai explicar que a Tatiana propõe que ele vai estudar e diz que vai continuar cuidando da família etc e tal e no final o narrador que já no começo do romance disse que não estava querendo ser lido ele disse que ele não estava não tinha qualquer pretensão literária esse mesmo narrador que dizia que não queria ter leitores acaba mandando o seu manuscrito para um antigo professor e a resposta desse professor ela é muito interessante por três razões primeiro porque ela funciona como um narrador externo que comenta sobre o comportamento de alguns personagens ainda que de maneira panorâmica e isso demonstra como eu já disse a fragilidade do narrador escolhido pelo Dostoiévski ao longo do livro porque ele narra o livro todo em primeira pessoa mas aí chega no final para fazer esse resumo ele tem que usar esse narrador distanciado para poder amarrar um pouco das pontas soltas então essa é a primeira função importante da resposta desse professor que lê o manuscrito do Arcade e vai comentando rapidamente segundo ponto interessante dessa resposta é que ela funciona como um artifício para antecipar as possíveis críticas que o romance receberia porque em vários momentos esse narrador externo diz que ah, seria muito difícil fazer um romance como esse que você fez porque enfim o personagem principal é muito confuso mas por causa da adolescência etc então assim ele vai justificando as críticas que o romance poderia acabar recebendo então esse é um ponto interessante também dessa voz aqui do do professor e o terceiro ponto que chamou bastante a minha atenção é que esse tal professor estabelece uma aproximação entre a literatura e a sociedade russa da época e diz por exemplo que a narrativa confusa é reflexo não só de um narrador em formação de um sujeito ali que está no final da adolescência mas também é reflexo de uma sociedade em constante processo de ebulição cultural e social e nesse momento o Dostoiévski aproveita ali para dar umas pontadas no Tolstoi ao dizer por exemplo que a beleza do estilo literário deste autor ele não cita o Tolstoi mas é bem claro que ele está fazendo isso essa beleza no estilo literário só era possível em romances históricos porque o passado é um terreno pacífico em que você pode observar as coisas com o distanciamento necessário ou então essa beleza só seria possível em textos com protagonistas membros da nobreza porque a vida cotidiana do povo russo era marcada pela desordem constante desordem essa representada figurativamente pela adolescência do narrador e daí nas páginas 586 e 587 esse professor vai tecer esses comentários falando sobre esse reflexo da sociedade na literatura e daí ele diz na página 586 se eu fosse um romancista russo e tivesse talento forçosamente iria buscar os heróis dos meus romances na nobreza russa de linhagem porque só nesse tipo de russo os cultos é possível ao menos alguma aparência de ordem bela e impressão bela tão dispensável no romance para que o leitor sinta o efeito do garbo aí realmente estaria tudo que até hoje tivemos de belo daí na página 587 ele diz a situação a situação do nosso romancista seria plenamente definida ele não poderia escrever em outro gênero a não ser no histórico pois em nossa época não existe mais o tipo belo e se deixaram remanescentes esses não mantiveram a beleza segundo a opinião hoje dominante no gênero histórico também é possível representar uma infinidade de detalhes sumamente agradáveis e prazerosos é possível envolver o leitor a tal ponto que ele aceite o panorama histórico como possível ainda hoje na pena de um grande talento semelhante obra já não pertenceria tanto a literatura russa quanto a história russa seria um panorama artisticamente acabado de uma miragem russa porém que existiu na realidade até que adivinharam que se tratava de uma miragem e daí na página 589 encerrando o romance esse professor que é esse narrador distanciado conclui dizendo que o Arcádio que é o narrador em primeira pessoa do romance ele provém dessa família casual e que portanto ele é um tipo de personagem muito difícil de lidar e daí ele diz confesso que não gostaria de ser o romancista de um herói de família casual é um trabalho vil e sem formas belas daí vem essa justificativa ah o romance tem falhas mas porque lidar com esse tipo de protagonista é meio complicado sim seja como for esses tipos ainda são um fenômeno corrente e por isso não podem ser artisticamente acabados são possíveis erros graves são possíveis exageros descuidos em todo caso caberia adivinhar muita coisa mas o que tem a fazer um escritor que não deseja escrever apenas o gênero histórico e está possuído da nostalgia do presente adivinhar e errar entretanto escritos como o seu poderiam parecem servir de matéria para uma futura obra de arte para o futuro panorama de uma época sem ordem porém já passada quando os temas de hoje tiverem passado e vier o futuro então o futuro artista encontrará formas belas até para representar a desordem e o caos do passado é então que serão necessários escritos como o seu e eles fornecerão material contanto que sejam sinceros até a despeito de toda a sua natureza caótica e casual permanecerão incólogos ao menos alguns traços fiéis para que a partir deles se possa adivinhar o que pôde se esconder na alma de algum adolescente desse tempo confuso é uma investigação nada desprezível pois é a partir dos adolescentes que se criam as gerações e é assim que o romance acaba esse último parágrafo que eu acabei de ler para vocês para mim é um dos melhores trechos do romance não só porque justifica esses possíveis erros mas também porque antecipa uma literatura do futuro e isso me parece muito interessante geralmente quando a gente pensa nessa postura conservadora do Dostoyevsky a gente perde de vista que esse conservadorismo dele ele poderia estar ancorado no passado mas ele sempre dirigia o seu olhar para o futuro e o final desse romance me parece que deixa isso muito claro pelo menos em termos estéticos em termos de uma literatura do futuro que daria conta de olhar para todo o caos do presente de modo a ressignificá-lo por meio de uma forma bela e se a gente for parar para pensar no que aconteceu depois durante a modernidade toda essa ideia do caos da sociedade está muito presente na literatura moderna então me parece que o Dostoyevsky foi bem certeiro quase profético no final aqui deste livro enfim como deu para perceber ao longo desses três vídeos este aqui não é o meu romance favorito do Dostoyevsky mas ainda assim ele só não o é porque eu infelizmente não consigo ler esse romance sem pensar nos outros do autor então se você pega este livro e compara com os outros livros do Dostoyevsky ele é apenas um livro mediano mas se você o pega por si só e compara com os livros de outros grandes autores pois bem parece que ele é um livro muito bom ainda que eu não recomendo para quem está começando a ler as obras deste autor certo? enfim é isso eu agradeço imensamente por quem conseguiu atravessar essa obra comigo porque realmente não é um romance muito fácil então muito obrigado por você que ainda está aqui comigo enfim vemos-nos então nos próximos vídeos quem sabe em próximas leituras coletivas e um complexo acrílicos eu vou eu vou